Voltamos e agora com o doutor Gutenberg, que já está aqui, candidato também à Prefeitura de Manacapuru. Candidato, o senhor vai ter 10 minutos para responder os questionamentos. Se quiser, no minuto final, pode fazer suas considerações. Mas a gente já começa essa sabatina aqui falando sobre saneamento básico, candidato. A gente sabe que o saneamento básico continua sendo um grande problema em Manacapuru. E aí, quais são as suas propostas para resolver a falta de esgoto e abastecimento de água em algumas áreas do município? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É importante para a nossa democracia nós termos programas que realmente tragam oportunidade para que a nossa população conheça os projetos e as ideias do candidato. Dos candidatos que preiteiam serem prefeitos do município como Manacapuru, que é um dos municípios mais importantes do nosso estado. Na questão do saneamento básico, nós vemos que Manacapuru deixou muito a desejar. Nós temos hoje uma prefeitura que teve aquele trabalho de ajeitar muito a cidade, fazer uma boa maquiagem. O prefeito deu uma arrumada na cidade, ajeitou algumas ruas. Porém, não se preocupou com a questão do saneamento básico. Não se preocupou com o serviço de micro-ordenagem. Hoje, muitas das residências da área ribeirinha do município, da própria sede do município, jogam seus dejetos humanos dentro do Rio Miriti. O que causa um problema muito sério. Há muitos anos atrás, um candidato falou sobre isso, sobre a necessidade de cuidar dos nossos mananciais para que não houvesse o que está havendo hoje, o assaureamento do Miriti. Jogando dejetos humanos de onde se colhe a água para abastecer a cidade. Não teve nenhum trabalho, nenhuma preocupação do poder público. Infelizmente, houve muitos trabalhos, muitos avanços em algumas áreas, mas essa área, infelizmente, não teve nenhum tipo de desenvolvimento nesse sentido. E isso também requer também a questão da... Liga-se essa situação, esse problema, à questão da ecologia. Porque o meio ambiente sofre com o que está sendo feito em Manacapuru. Hoje, construções tampam, aterram nascentes de rios. E aquilo acaba trazendo consequências que, com certeza absoluta, a média e longo prazo vão deixar Manacapuru não se são muito difíceis. Nosso projeto é modificar essa realidade e trazer realmente a revitalização do Miriti, acabando com o que está sendo feito hoje em dia lá. Candidato, a gente tem uma pergunta que é importante para quem mora em Manacapuru, que se preocupa principalmente com investimentos públicos. A arrecadação municipal em Manacapuru tem enfrentado desafio nos últimos anos. E a pergunta é direta. O senhor propõe diversificar a economia local, reduzir, por exemplo, a dependência, tanto só do Estado, como do município, do governo federal, atrair parcerias privadas para melhorar, por exemplo, essa captação de dinheiro para dentro do município para investir em projetos em prol da população? Caso o senhor seja eleito prefeito, como é que o senhor pretende fazer? Veja bem, Manacapuru tem um déficit muito grande de indústrias lá. Antigamente se falava que não se tinha indústria em Manacapuru por causa da energia que era produzida pela CEAM, com queima de combustível fóssil. A estrada não era boa, tinha o problema de balsa, hoje tem balsa, hoje não tem mais balsa, tem a ponte, hoje tem a energia, vem de melhor qualidade para Manacapuru, não é gerada com queima de combustível fóssil. E a estrada está muito boa. Então o que é que falta? Falta gestão. Falta interesse do poder público de realmente atrair essas empresas para as que se instalam em Manacapuru. E isso é um dos principais pontos, um dos principais objetivos da minha campanha. Eu sempre falo que o importante para Manacapuru hoje é geração de emprego e renda. Não adianta a gente pensar em melhorar qualquer coisa dentro de Manacapuru se não vê a questão do bem-estar da população, com geração de emprego e renda. Então dá sim para fazer isso. Manacapuru hoje, a maior geração de emprego que existe é a prefeitura. E nós sabemos que todo município onde o maior gerador de emprego é a prefeitura, é um município engessado. E isso traz um grande prejuízo para o nosso município. É o que acontece. Manacapuru tem duas realidades. Por um lado ela ficou muito bonita, porém o povo mais pobre. Isso aí nós temos que resolver. Isso é uma condição essencial do nosso plano de governo e que nós vamos fazer com a graça de Deus e a ajuda do povo a partir de 1º de janeiro de 2025. Agora, candidato, não tem como falar de emprego e renda e não falar de educação também. A qualidade da educação em Manacapuru ainda deixa muito a desejar. Então qual é a sua visão sobre a educação municipal e como pretende melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais visto que isso é um elemento cada vez mais desafiador? Manacapuru, ela teve algumas melhoras, sensíveis melhoras em relação à questão do aprendizado dos alunos, a questão do investimento na educação. Infelizmente, passamos hoje a mídia, falou de vários processos, vários escândalos na área de educação. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu não quero discutir aqui o que fizeram e o que deixaram de fazer. Eu quero dizer o que nós vamos fazer. Nós precisamos melhorar e humanizar mais a questão da merenda escolar. É um absurdo você saber que na zona rural ainda existem vilas, existem colégios na zona rural de Manacapuru onde os pais precisam fazer cota para pagar a moça que faz a merenda. Um total desrespeito, um total descaso e realmente o que traz prejuízos absurdos para o nosso povo. Nossos alunos em Manacapuru vão ter com certeza uma assistência bem melhor, uma preocupação maior para que isso não ocorra mais. Porque não tem como você cuidar da educação dessa forma. A qualificação que tem que ser feita para os profissionais da área de educação, os professores, tem que passar por sabatinas, tem que passar por verdadeiros cursos de capacitação e aperfeiçoamento. Nós temos que preparar a nossa juventude, por mais que a gente saiba que a atuação da prefeitura ainda é no ensino fundamental, nós temos que preparar a nossa juventude para os desafios que a nova realidade traz para a gente. O Manacapuru tem que ser preparado para o futuro. Pois é, candidato, um desafio que é muito grande em Manacapuru é a criminalidade, o aumento da criminalidade. Principalmente acompanhando aí, infelizmente, a evolução do tráfico de drogas, das facções criminosas. Isso tem atingido quem mora na cidade de Manacapuru. Como é que o senhor pretende, como prefeito, ajudar o Estado, principalmente as forças de segurança, a combater a criminalidade, principalmente entre os jovens, que geralmente são recrutados para o tráfico de drogas. O senhor pretende, por exemplo, uma parceria entre a guarda municipal e a polícia militar, por exemplo? Como é que o senhor pensa um projeto para reduzir a criminalidade em Manacapuru? Com certeza, a parceria é sempre importante. Nós seremos parceiros do governo do Estado, no que nos couber, e esperamos que tenhamos também a reciprocidade em fazer essa parceria para que nós peguemos a guarda municipal e coloquemos nos pontos estratégicos da cidade, principalmente em frente de escolas, onde existe muita computação de jovens para a venda de drogas. Mas, principalmente, analisando que o problema do tráfico de drogas passa também pelo problema social. Hoje, nós temos uma quantidade imensa de jovens que terminam o ensino médio, alguns que terminam a faculdade, e não têm perspectiva nenhuma de emprego. Ficam pelas praças, o que torna-se alvos fáceis para a captação do mundo da droga, das pessoas que trabalham com esse produto de lixo. E isso traz os problemas que nós temos hoje em Manacapuru. Nós precisamos combater isso, e não temos como combater isso sem nos preocuparmos com geração de emprego e renda, que é o maior gargalo, o maior problema, hoje, dentro de Manacapuru. Falando justamente nisso, emprego e renda, o desemprego entre jovens e adultos em Manacapuru é uma preocupação crescente. Quais as políticas de geração de emprego e qualificação profissional sua gestão vai trazer para enfrentar essa realidade? Eu gosto sempre de dizer, nas minhas falas, quando eu passo por alguma entrevista, eu converso com a população de Manacapuru, nas comunidades, que o prefeito atual cuidou da cidade, enfeitou a cidade. Nós vamos cuidar do povo, que é quem precisa realmente hoje de cuidado. Nós vamos gerar emprego e renda em Manacapuru. Nós vamos trabalhar para trazer indústrias para Manacapuru. Não estamos falando imensas indústrias grandes, não, mas pequenas indústrias. Vamos desenvolver políticas municipais que sejam atrativas para que essas empresas se instalem em Manacapuru, gerando empregos. Se for necessário, nós vamos fazer doação de terrenos para que essas empresas se instalem em Manacapuru. Vamos dar todo o suporte possível, sendo que essas empresas também terão a responsabilidade de gerar empregos no município e ter a responsabilidade de que 90% dessa mão de obra seja de Manacapuru. E uma coisa que acontece muito no interior do estado, em alguns municípios que eu já visitei, que as empresas, quando elas se instalam nesses municípios, elas querem pagar um valor de salário menor do que pago aqui na capital. Isso não aceitaremos. Nós queremos que elas paguem o valor justo. Terão todo o apoio do poder público municipal, mas que seja feito com responsabilidade e que tragam desenvolvimento e progresso para o nosso município. Melhoria da saúde pública municipal. É um desafio em qualquer município, Manacapuru não é diferente. Quais são suas propostas para, por exemplo, atrair médicos para o atendimento básico, evitar o colapso da rede de média complexidade, por exemplo, aqui em Manaus, e que o cidadão de Manacapuru possa realmente ter atendimento público de qualidade caso o senhor seja eleito prefeito. O senhor tem projeto para isso? Como é que o senhor faria caso fosse prefeito ou caso seja eleito prefeito? O senhor pode responder e já ir para as suas considerações também, candidato? Tudo bem. Manacapuru, hoje, existe... Existe hoje em Manacapuru funcionando uma cooperativa de médicos. Que não sei o motivo que ela não tem realmente trazido o respaldo, o retorno que o município precisa. Há uma quantidade imensa de médicos que estão tratados, porém, esses médicos não aparecem no município. Isso é falta de gestão. Nós vamos corrigir isso. Além disso, nós temos que também termos cuidado com a zona rural. Um dos nossos projetos é criarmos, nas principais vilas de Manacapuru, como Sacambu, Caviana, Repartimento, Jacaré e algumas outras... Principalmente essas vilas, Nós queremos criar nessas vilas, UPAs, que funcionem 24 horas. Dando suporte para as pessoas terem um atendimento melhor. Dinheiro tem, eu acho que é só falta de gestão, sabe? Não é uma coisa tão complexa. Nós sabemos a dificuldade que o nosso país passa, toda a situação econômica que o país está passando, o Estado está passando, Manacapuru não é diferente, que faz parte desse contexto, Mas eu acredito que com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de esforço, nós vamos trazer os benefícios que Manacapuru precisa na área de saúde. Com certeza. Você pode fazer suas considerações finais, candidato? Ok. Eu quero agradecer à TV Norte, quero agradecer a atenção de vocês e dizer para a população que nós vamos trabalhar com afinco para trazer melhorias para Manacapuru. Como eu sempre falo, o prefeito fez a parte dele. Não temos aqui que discutir quem não fez ou quem deixou de fazer. Nós temos que fazer. Nós não estamos aqui para falar mal de A, de B, de C, porque não é isso que Manacapuru quer. Manacapuru quer soluções. Então, todo o nosso trabalho, toda a nossa campanha está voltada, está embasada em cima de projetos. Projetos para melhorar e para modificar. E com a graça de Deus e a ajuda da população, nós vamos mudar a história de Manacapuru. com geração de emprego e renda, com respeito ao cidadão, com respeito às crianças, aos jovens e realmente vamos trazer o benefício que Manacapuru precisa. E muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, candidato. Seu tempo já encerrou. Obrigada pela sua disponibilidade. E para você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho vamos ter outro candidato para fazer algumas perguntas e esclarecer as suas dúvidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto